Porque o luxo que nós tem, elas vem, nós tá portando Portando vários kit, em várias nave, ó nós causando Várias delas comentando que nós tá de importado Que os moleque portam kit, é só de cem, nós tá pesado É só de cem, nós tá pesado Bolado, bolado e pesado, envolvido nessa cena É os moleque do kit, os kit, nós tem de esquema É a B, Combi, Rollisteiro, o que elas gostam, nós tá tendo Nós tem 18k, tudo importado, aí vai vendo E quando eu vou curtir o banho, eu curto junto Carrafa selecionada, as mandina, nós compra várias garrafas Big, Able, Red, Leibu, Chandon, em Sete Mares Armex, Kik, Silvi, J.B. e Balatares Vai curtindo assim o banho, que os parça se apresentam O Diego não tá sozinho, tem vários mano na presença O Bretão vem de transão, Pino Grau, tá pesadão O moleque portam kit, é sem limite, a ostentação Meu mano, cão só nos cordão, pilotando uma das nave De umas sessentas, Fally Blade, de rolê, nós tá suave Tá suave, de Megane, os mano, de Citroën De RR, de RU, de mil e de mil e cem É que tem, que nós tem selecionado As suas bandidas, as mais top e as mais quente Que quer lucro nessa vida Porque o luxo que nós tem, elas vem Nós tá portando, portando vários kit Em várias nadão, nós causando Várias delas comentando Que nós tá de importado Que os moleque portam kit, é só de ser E nós tá pesado Molado, bonado e pesado E nos falantes é só patrão O som quer pra curtir, aqui não tem comédia não Coloca o cordão no pescoço e põe aquele óculos Besouro, importado que cola do lado Me leva pro show, que a noite é estou A noite chegou E canto, convidei as bandidas As mais top e as mais quente Que quer lucro nessa vida Porque o luxo que nós tem Elas vem, nós tá portando Portando vários kit Em várias nadão, nós causando Várias delas comentando Que nós tá de importado Que os moleque portam kit É só de ser, nós tá pesado É só de ser, nós tá pesado DJ, oi, frutu, elas vem, tomando Onde for dos rodinhas Oi, oi, oi